Onde a gente vai tratar todas as regiões Eu te falei o seguinte, olha Toda vez que a gente quer trabalhar fácil Toda vez que eu quero um ótimo poder hidratante Eu vou estar usando o que? ADN Ai Nilson, eu gostaria de trabalhar com aquele rejuvenescedor da Da Biometil, que eu chamo de Skin Buster Que tem lá É 53 componentes eutróficos Aminoácidos, vitaminas Eu tenho também Coenzimas Poxa, isso tudo é legal, mas é caro, né?